Aí o povo vem e me pergunta, Larissa, porque você gosta mais dos animais do que do ser humano, galera? Porque os animais, eles não têm ambição. Eu tô aqui com dois reais e essa pulseira de ouro. E veja só como elas vão preferir os dois reais, né? Porque os animais não têm nenhum tipo de ambição com as coisas. Eles não têm, gente. Isso aí não é isso aí, é. Eles não têm nenhum tipo de ambição. Não, mas isso aí é só pra brincar, eles vão ficar mesmo é com dois reais. Meu Deus do céu, como é que pode, Anupuma? Como é que pode? Uma passarinha ver a bandida dessa, carregou minha pulseira de ouro cravejada. Avaliar de mais ou menos dois milhões de dólares. Não adianta não, amor, me consolar não. Eu fiquei triste agora. Eu pensei, eu pensei que os animais eram inocentes. Como é que isso acontece? Como é que uma coisa dessa acontece?